Oi pessoal, mais um vídeo para o nosso canal Pessoal, vamos fazer uma receita É conhecida como empada doce Cada lugar, cada um fala um nome diferente Aqui a gente vai falar empadinha doce Tá bom? Gente, vai bem pouco ingredientes, tá? Então aqui eu já separei Vamos lá Vamos colocar 3 xícaras de farinha de trigo 3 xícaras de farinha de trigo de 240 ml cada xícara 3 xícara, tá? 3 xícara 200 gramas de margarina Tá? 200 gramas de margarina Agora vamos mexer Vamos ver se consegue ver Minha mão sempre aqui em cima, gente Vou colocar aqui para ver se dá para vocês verem certinho Minha mão é bagunça aqui E vou estar cortando minha cabeça Mas eu quero que vocês vejam a bacia aqui Vou colocar a mão na massa, tá? Ó, vamos lá Aqui vai ter que virar uma massinha para a nossa empada Lembrando que as forminhas de empada estão ali Vou mostrar para vocês O recheio Eu já vou Já vou falando O recheio que eu vou usar Vai ser um leite condensado E um pouquinho de coco ralado Quem não gostar de coco ralado Não precisa colocar Tá? Só o leite condensado é o suficiente para rechear Tá? Aqui já está dando já a textura Essa margarina não tem sal Tá? Eu vou colocar Quer ver? Deixa eu experimentar Ela não está com gosto de nada Então eu vou colocar um pinguinho de sal Gente, uma coisinha mínima Uma pitada Ó, pitadinha Porque a margarina não tem sal Tá? E vamos continuar Até começar a soltar da mão Se precisar pode Se ver que está Ainda grudando na mão Coloca mais um pouquinho de De trigo Aí você pode colocar um pouquinho assim Que vai dar certo Tá? Aí ó, já está dando certo agora Um pouquinho Tem vez que falta gente Uma colherzinha de trigo Depende da marca, né? Aqui eu estou usando a Renata Uma marca ótima, né? Aí, já está soltando Aqui Eu já separei as minhas formas Ó De empada na forma Tá? Eu vou Pegar e vou montar pra vocês uma Pra vocês verem como que é Essa massa é muito boa, gente Muito Agora Eu vou Daqui a pouquinho eu volto Eu vou mostrar pra vocês agora É... Eu montando ela nas forminhas, tá? Só um minutinho Pessoal Voltando aqui, ó Chegar mais perto Ó, está cortando a minha cabeça Porque eu quero mostrar pra vocês aqui A massa É essa aqui, ó Ó Esse É o resultado da massa Esse ponto De não grudar mais, tá? Esse aqui é o ponto Tá bom Aqui eu já peguei uma E já Coloquei já aqui dentro da forminha Aqui só vai receber agora O recheio, tá? Vou pegar outra Pra vocês estarem vendo Aí pega outra forminha Ó E vai apertando E vai saindo as beiradinhas de cima, tá? Não deixa muito Muito fininho também Senão o recheio vai estourar Vai estourar ela, né? Então não fica legal Ó Ó Ó, gente Que prático Ó Vamos pra outra É muito fácil de fazer, viu, gente Muito prática Quando a margarina tem sal, gente Aí vocês não precisam ponhar nem Nem uma pitadinha de sal nenhuma, não, tá? Como que a minha é sem sal Eu coloquei uma pitadinha Mas quando a margarina já vem com sal Não precisa pôr nada Pronto Ó Vamos pra próxima Vai tirando assim, ó Que vai sobrando Você vai tirando Na beiradinha, tá? Como eu falei Não deixa fininho Senão o recheio vai estourar ela Tá? Ela tem que ficar grossinha também Porque Senão o recheio estoura Pronto Vamos pra outra Tchau, tchau 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 Bacar mais E vai tirando Deixa grossinha Que bonitinho que fica, né, gente? Olha Que graça Uma graça Sujou por fora Não tem problema, gente A gente só atirar assim, não tem problema não, tá? Pronto. Mais uma. Muita gente bebe só um pouco de água. só vendendo isso pessoal, tem gente em cidade grande vende muito isso, tem gente que sobrevive só vendendo empada, quanto doce quanto salgada né aí, prontinho, aqui tá pronto, agora vamos para o recheio o recheio pessoal, deixa eu colocar vocês agora para ver o meu, está cortando minha cabeça o recheio é um leite condensado, de preferência, gente, o moça é o melhor, mas se não tiver pode ser de caixinha que você tiver aí, tá bom e vou colocar aqui, eu tenho metade de um papelzinho de coco quem não gosta de coco não precisa pôr, coloque só o leite condensado deixa eu abrir certo aqui mexa olha que bonito e agora vamos encher nossas empadas eu vou abaixar vocês aqui para estar vendo junto comigo não precisa encher muito tá, mas também coloque um tanto generoso não precisa encher muito tá, mas também coloque um tanto generoso quem quiser pode usar outros recheios, viu gente muito fácil olha só, é isso Olha Olha que bonito Eu vou levar no forno Tá Assim que estiver prontinho eu volto Mostrando o resultado final Até logo Pessoal, a nossa Empadinha doce Tá, já ficou pronta Olha aqui, já desenformei duas É super fácil, tá super quente Gente, super quente Ó, vou desenformar Tá quente, quente, quente É muito fácil, ó Desenformar, muito fácil Aí só virar ela Ó Só fazer assim Que ela sai, ó Ela tá quente, ela esfriar vai sair mais fácil Tá batidinha Pronto Ó Ó Gente, é isso aqui Tá Essa é a nossa empada Nossa empada doce Eu vou cortá-la no meio O certo tem que esperar esfriar Tá, gente Mas A gente não aguenta, né Ó Vou cortar no meio Olha isso Olha isso, Brasil Olha o doce Pessoal Corta a outra Ó Olha a outra Ó Olha isso Ó Pessoal Espero que tenha gostado Tá Fiz com muito carinho pra vocês Ficar sem padinha doce Deixa muito like, muito like Esse vídeo aí Merece muito like Gente, porque essa receita é top Top, top Faça Vocês não vai se arrepender Gente, quem quiser ganhar uma graninha extra Faça e vende que o pessoal vai gostar Tem muitas cidades que vende Essas É uma grana extra Que dá pra fazer Deixa muito like aí Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos e familiares Tá bom Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau